Uma revolução contra o tempo. Lift avançado para a sua pele. O aparelho IV 360 possui tecnologia inovadora, através de micro-vibrações associadas ao calor controlado e inteligente, proporcionando alívio do estresse e fadiga da pele. Ele realiza aquele tão desejado efeito Lift. Amino BCA Dermic Lift Advanced. Uma intensa e concentrada suplementação tópica de aminoácidos, peptídeos e frações moleculares ativas. Uma associação da tecnologia dermomecânica mais ressonância vibracional. Uma inovação multiangular 5D com tecnologia e ingredientes concentrados, que atuam entre as camadas da pele, agindo como um arquiteto do contorno facial. Atua diretamente na estimulação do colágeno e da elastina, na redução e na ativação enzimática e no aumento da firmeza da pele. Um kit profissional que possui booster anti-marcas, máscara anti-sinais, máscaras pró-radiância e booster iluminador. Amino BCA Dermic Lift Advanced. Intensivo nos resultados e específico na necessidade. Referência em tratamento estético, a Cosmo Beauty é fiel a você, profissional da estética. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.